Quando iniciou a Fundação Benfica, perguntou à minha mãe se eu queria ficar no Benfica, só que eu não tinha grandes possibilidades de dar a vida amadora para Lisboa, sozinha. E a minha mãe falou comigo e disse, tu é que sabes, o sonho é teu, vou-te apoiar sempre nos momentos que mais precisares. E eu pensei duas vezes, ou pega esta oportunidade, porque por não, mas as oportunidades acabam por surgir só uma vez, sim, e acaba... Alguém diz que são como os autocarros, não é? Passam e depois não... Livre para a equipa do Benfica. Agora, tu começaste no Atlético... Eu tenho certo. Eu tenho certo. Meu Deus. Chocolate Fl duty contra Apoi. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tchau.